Chegamos em 2022, mais um ano de canal, mais um ano de conversa sobre teoria e prática clínica, fazendo a associação de temas atuais com a prática clínica. Eu sou Gabi e esse é o nosso gabinete. Vou pedir para você deixar um like, se inscrever aqui no canal, talvez esse seja o seu primeiro vídeo aqui com a gente. E é muito importante que você deixe o seu like, porque assim esse vídeo é direcionado para mais pessoas. Eu sempre falo para os meus alunos e para os alunos do nosso gabinete, separar um caderninho para a gente fazer anotação, para a gente criar repertório para a nossa prática clínica, pensar em boas perguntas. Então, eu sou super a favor dos caderninhos, né? Eu tive uma estagiária, a Raíssa, que dizia e brincava comigo. A Gabi é a pessoa dos caderninhos e essa é uma prática que eu tenho tentado passar para frente. Então, separe o seu caderno e que a gente siga em 2022 aprendendo e, sobretudo, pensando e repensando as nossas certezas, né? O tema que eu escolhi, o primeiro tema que eu escolhi para 2022 é histórias. Como nós contamos as nossas histórias e como nós nos construímos a partir das nossas histórias. E aí eu quero falar sobre feminismo, eu quero falar sobre o que é ser mulher, porque nos contaram histórias sobre o que é ser mulher, né? A primeira autora que nós estudaremos aqui no canal é uma nigeriana chamamanda na voz e a lixe. Ela escreveu um livro chamado Meio Sol Amarelo, um livro lindíssimo, um romance, né? Sobre o que acontece pós-independência da Nigéria. E, na verdade, o livro que eu escolhi para conversarmos a respeito de feminismo, e de sermos mulher, de nos tornarmos mulher, é o livro dela Sejamos Todos Feministas, fruto de uma palestra que ela deu no TED, né? Você também consegue acessar esse livro pelo TED. Eu não tenho ele aqui porque eu li pelo Kindle, e no Kindle, inclusive, estava de graça, né? E você também tem um outro livro, a gente vai usar um outro livro dela, chamado Perigo de uma História Única, também fruto de uma palestra dela no TED, uma palestra que ficou famosa, acho que foi a primeira palestra que ficou mais famosa da Chimamanda, né? Antes de entrarmos propriamente nessa discussão, Sejamos Todos Feministas, Eu preciso falar da Simone de Beauvoir, né? Eu reparei, escolhi livros e materiais aqui da cor do nosso gabinete, mas não foi de propósito não, viu? A Simone de Beauvoir escreveu, em 1949, um livro chamado O Segundo Sexo, né? Para discutir sobre o processo de nos tornarmos mulher. E ela disse o seguinte, a partir de qual pergunta, né? Por isso eu te falo, olha só a importância das perguntas. A partir de qual pergunta ela escreve a sua obra? Uma pergunta muito simples, mas também muito difícil de se responder o que é uma mulher. E aí ela chega a uma noção de que não nascemos mulher, nos tornamos mulher. Eu quero te lembrar que ela tem um romance com o Sartre, né? Estão, então, em 1949, ela está na metade do século XX, muito influenciada pela perspectiva existencialista, e acho muito interessante ela falar do nos tornarmos mulher, né? Então, ela quebra uma noção de natureza feminina. Então, a Simone de Beauvoir, nessa perspectiva, nós podemos trazer o existencialismo para essa conversa, né? Talvez de até classificarmos essa autora como existencialista também, porque ela quebra essa noção de natureza feminina, e ela vai dizer, então, que nós nos tornamos mulher, né? Eu falei sobre o segundo sexo, mas você deve ter notado que na minha mão está esse livro aqui, A Mulher Independente, que é, na verdade, um dos capítulos do livro O Segundo Sexo, né? E também pode ser super importante na sua descoberta sobre autoras feministas e na sua prática clínica, nesse sentido de oferecer um maior protagonismo para suas clientes, para suas pacientes, né? Nós já falamos do barenglite aqui, toda clínica é política, porque altera as relações de poder. Então, quando uma mulher está sentada na poltrona, diante de você, e ela está contando de um conflito familiar em casa com o marido, e de repente ela resolve sair de uma condição de submissão, ela está fazendo um ato político super importante, né? Quando a gente está promovendo e ajudando a autonomia, ajudando a independência da mulher, nós estamos fazendo atos políticos muito importantes, né? E jamais chegaremos a uma condição de igualdade sem desconstruirmos a noção, né? A noção de que a mulher é inferior, a noção de que a mulher deve ser submissa, a noção de que a mulher, então, é o sexo frágil, né? Continue conosco nessa conversa, tenho certeza que você vai se beneficiar muito. Se você não conhece a Chimamanda, essa é uma grande oportunidade. Nós falaremos de uma autora feminista, de uma autora negra, de uma autora nigeriana, e acho que trazer outras perspectivas para as nossas conversas nos ajuda a contar, então, histórias, que é o tema aqui do nosso gabinete de janeiro. Vou pedir para você se inscrever num evento super bacana de terapia narrativa. Já é nosso primeiro evento, terceira jornada de prática clínica, que vai acontecer no final de janeiro, início de fevereiro. Garanta sua vaga, é um evento gratuito, tem duas convidadas especiais, falaremos sobre práticas narrativas. Um beijão em todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!